Vai embora, vai se lamentando o torcedor do Vitória, quase, quase, vamos ver de novo, a bola subiu, uma lamba aí, subiu junto com o Amaral né, a bola foi embora, só tiro de meta pro goleiro do Vitória. É que ele tava na jogada também né, atrás do Amaral, o Amaral acabou cabeceando, mas cabeceou com a cabeça e cabeceou pra fora.